Salve galera, tamo aqui dentro do All-Star Starry Defense e vocês já tão vendo esse fundo aqui de Halloween galera É isso mesmo, chegou o grande evento no qual todo mundo tava esperando porque é um dos grandes eventos do All-Star Starry Defense E eu acho que esse evento poderia virar um modo novo para sempre, tá? Eu amo esse tipo de evento Então vamos lá que eu vou tá mostrando tudo pra vocês Ah, já vai deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho e compartilhando o canal com seus amigos Que vai tá ajudando demais, o canal tá crescendo hein, vamos lá Eu tô aqui com o famoso Usop, o Naruto e o Golden Freezer porque era o meu time antigo do evento que já foi do ano passado E ele não mudou nada galera, não mudou, não trouxe novos personagens, não trouxe novas armas, apenas é o mesmo evento Isso aí eu fiquei meio bad, pensei que eles iam trazer alguma coisa nova, então vamos lá Só aqui no primeiro mundo que tá o evento, tá? Não tá lá no segundo mundo, então venha pra cá e venha nessa casinha aqui Que tá com uma aura azul Entrando aqui vocês já vão tá vendo que temos aqui as candies e o que você pode tá coletando 75k, 100k, 40k, a XPzinha também padrão e esse aqui de 50 mil É, eu tô aqui com 2269 gemas, gemas não né, candies, porque eu firmei aqui em 3, tá? Fui 3 vezes e eu consegui farmar pra tá conseguindo pegar mais equipamentos Claro, eu cheguei até Wave 50 porque eu já tinha esse time desde o evento passado E agora, basicamente, eu preciso estar pegando mais Eu não consigo solar a última raid, eu vou mostrar isso pra vocês, pra vocês estarem ligados né Mas antes, eu quero tá mostrando isso aqui ó Olha só, galera, na moral, na moral, na moral Quem diz, eu queria isso aqui por gemas cara Seria muito mais interessante Porque a gente conseguiria, hum, gastar todas as gemas O que a gente gosta é gastar gemas E agora a gente só pode tá gastando gemas com a primeira Eu acho que isso aqui é meio triste Acho que pode estar deixando o pessoal meio pra trás né, no evento Pra quem já não tinha os equipamentos, isso é meio injusto Mas fazer o que? Esse é o All-Star Story Defense Então a gente tem que tá feliz com apenas isso aqui galera Ah cara, eu queria muito que não fosse isso Mas beleza né, fazer o que? Esse aqui galera, a adaga é a melhor adaga de todas, beleza? É o melhor Junto, adaga não, esse aqui é o leque É o leque Ah, leleque, leque, leque, leque E temos aqui a adaga também que é muito boa, beleza? Mas se você fazer 3 times com isso aqui, já é um grande GG absurdo E o soco é o pior, se eu não tô enganado Bom, vamos tentar aqui a minha sorte Porque eu quero tá comprando Mano, já pode sair Eu vou comprar aqui, vou gastar as 1750 gemas E vamos ver o que a gente vai tá coletando Ok Ah, é só uma, eu tinha esquecido disso Bom, pelo menos eu posso dar fusão aqui ó Vai vir a pistolinha de energia Deixa eu ver se eu consigo tá fusionando Não, ainda preciso de uma É galera, isso aqui tá realmente meio desinteressante Já não? Eu pensei que eu curti o que iria mais Ah, e claro, você consegue fazer o upgrade nas armas aqui Só que, cara, você precisa tá coletando esses cristais Que você consegue através, passa nas waves E claro, no farm de material Você consegue pegar esses ossos aí E tudo mais, galera Vamos lá pro evento Ô meu Deus do céu Cara, eu não sei como que tira esse negócio aqui da tela, tá? Eu não faço a menor ideia Deixa eu ver aqui Eu não sei como que tira Tirei, pronto Vamos lá pra dentro da partida Pra eu tá mostrando pra vocês Ah, calma, 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 calma Ai, sai, deixa eu sair Triga, eu tô com... Tô com 2.200 Bugou? É que eu consigo comprar de novo? Acho que tá bugado Deixa eu ver aqui Ah, não consigo Só tá bugado ali Mas o jogo sabe que eu não tenho Espertinhos Bom, pra tá começando o evento A gente tem que colocar aqui a dagazinha Pra os personagens Se eu não me engano Você só pode estar colocando 3 personagens aqui dentro do modo Você pode estar indo, mano Com a rapaziada Lá nos servidores públicos Eu vim aqui sozinho Porque eu quero mostrar pra vocês, tá? Como que tá indo Depois eu vou lá com a galera Aí você tá aqui, ó Ganhando as candies Beleza? Que vai aparecendo aqui As candies não, né? Os cristais, na verdade As candies não aparecem O quanto você ganha E isso aqui tá meio bugado, né? Quem foi inteligente Que fez isso aqui? Eu só queria saber Quem foi inteligente Que colocou o negócio Em frente da âncora Mano Que personagem doido Mas enfim Esse fruit não tem como E a cada 10 waves Você vai ter Um grande boss, né? E ele vai ter mais vida Mais difícil de estar batendo Mas claro que meus personagens Aqui já são do antigo Então eu faço mais rápido Tem esse negócio aqui do mouse Que é meio que uma explosão de dano, né? Que vai tirar uma grande quantidade de vida Isso é bom no final, né? Ou pra quem tá iniciando É muito bom tá apertando isso aí Mas de resto, galera Só você ficar É ficar aqui E tranquilão, ó Então wave 14 Só esperar chegar na wave 50 agora Bom, eu tô aqui, galera Paradão, paradão com tudo Olha, eu tava ganhando Eu não lembro pra tá fazendo Acho que são 800, 1700 Candys que eu ganho por partida, né? Pra tá conseguindo fazer 3 partidas E assim eu consigo roletar um baú Então, cara É basicamente isso Eu tô aqui esperando É bem triste Porque no final também Não vai ter o replay Então Ah, sem replay A gente tem que ficar saindo E entrando no servidor Mas a gente vai estar adicionando isso aqui Na próxima atualização Que eles devem trazer hoje de noite Ou essa madrugada aí Porque sem isso Eu não vou ficar jogando Porque pelo amor de Deus Eu preciso urgentemente Que eles coloquem esse replay Porque ficar saindo E entrando no servidor É muito ruim E claro Que eu quero ver Quantas que eu tô ganhando Mas enfim Tamo chegando aqui na wave 45 Bem tranquilão Tá aí, galera Chegamos na wave 50 A gente tá aqui Só esperando Literalmente acabar o tempo Que são 131 E isso aqui, ó Agora vai ajudar De alguma certa forma, viu? Tem uma explosãozinha de dano Cara, essa bomba aqui Ela é terrível Ela é horrível Horrível Eu tenho que tirar ela Só que eu não tenho outra coisa Pra tá colocando, né? Eu queria conseguir pegar Uma outra adaga Pra assim conseguir Terminar esse estágio Mas pelo visto Vai ser bem difícil Bem difícil mesmo Acabou Acabou Eu não consegui gravar O negócio acabou na hora Beleza Enfim Vocês viram Não tem replay Por isso que tem que voltar o replay Só vou jogar depois dessa atualização Não consigo matar Pô, o pior é que aqui no mundo 1 Não tem nada Explicando que aqui Tá acontecendo um evento Um evento Evento Plaquinha azul Entendeu? Nada disso, cara É bizarro Vamos ver se tem alguém lá dentro Tem gente aqui dentro Sim Tem gente aqui dentro sim Vamos ver aqui agora, galera Se eu consigo comprar Não, né? Vamos comprar esse aqui Por gemas Então O pior que vai vir Comum Pelo restante da vida Eu vou deixar no autoclique aqui Bom, galera Só pra tá mostrando aqui pra vocês Quais os personagens Utilizam, né? Cada item E qual que vocês podem Tá utilizando Pra mim O lequezinho O cara É o top dos top É muito interessante Junto com o da adaga, tá? Eu fico na Dúvida entre o cajado E a pistola Eu não me recordo Qual é o melhor Entre eles, tá? O soco eu sei que é um dos terrível É terrível o soco, tá? Deixa o soco por último aí Se você quiser, mano Você pode usar até 3 leques Se eu não tô enganado, mano Pá, 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 pá Você não precisa estar colocando ele Pra esse item aqui Legendário Beleza? Vai favorecer bastante Só que você vai ter que farmar muito material Orb Isso aí é um fato Então, ó Utilizem esses personagens Com esses itens Que vai dar muito bom pra vocês, tá? E foco, força Farma material Farma aí no evento Que é bem da hora, né? E vai ganhar umas XPzinhas também, cara Olha aí Tudo tranquilo Deixa eu mostrar aqui pra baixo também, ó Pronto O Ishigo Tem o Sukuna Shanks Mihawk Nozuki Então são esses personagens Que vocês vão estar utilizando aí No seu deck Pronto, galera Eu deixei aqui um pouco No autoclique Eu não comprei tanto assim Mas eu acho que já deu pra vocês verem Como que vai funcionar aqui, né? Vocês vão pegar esse comum Vocês vão ficar aqui, mano Full, 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 full Agora um pano desse aqui Claro que vai demorar bastante Pra vocês estarem conseguindo, né? Vai gastar bastante gema Bastante tempo Mas, cara Eu acho que vai valer a pena Esse mod aí, ó Mano Eu vou focar no deck E no cajado, tá? Que são os melhores aí Que a gente tem Então os outros A gente dá uma esquecida, ó A gente deve fusionar esse aqui Cadê o cajado? Uh, tem a adagazinha ali também A daga, ó A gente vai evoluindo assim, galera Tem que ter paciência, tá? Uh, faltou um cajadinho Ah, tristeza Aí, acho que a gente vai conseguir um aqui, ó Talvez, não sei Ui, peguei um cajado aqui, ó Uh, muito bom A dagazinha Coisa linda Ui, consegui evoluir aqui Ah, opa A daga é épica Bom, a gente tá com duas agora Ih, pior que eu Ah, não A roxa ainda é melhor, né Hum, verdade Bom, agora eu dei uns upgrade aqui gigantescos Só que eu ainda não consegui pegar nada, galera Eu só peguei o básico do básico aqui, ó Peguei só épico Entende? Eu tenho que ir além dos épicos já Então demanda muito tempo pra ficar aqui parado e conseguir Mas depois eu vou conseguir, tá? Eu confio Eu confio que depois eu consiga Vou gastar mais aí algumas geminhas e alguns Halloween scents também Beleza? Bom, vamos ver aqui Acho que eu não consigo não, cara Eu tô com 1.200 e pouco Na próxima eu consigo pegar mais um épico raro aí Mas vamos lá na partidinha Bom, agora eu tô junto aqui com a galera Que tem bastante cajado e bastante leque Então a galera tá ligada, né? Uh, o Zui aqui usa o leque Da hora Então vamos lá, galera Esse aqui vai ser bem mais tranquilo Acho que talvez até a gente termine a Wave 50 Na verdade Por mais que tem um leque Eu não sei se tá no modo lendário Lendário não Eu não sei o que depois vem do épico Mas vocês entenderam, né? Eu acho que eu esqueci de um ponto Como as pessoas têm mais vida dentro do mapa Então Porque tá demorando demais isso aqui, galera Tô em 29 Tá demorando muito Então tem algo estranho Então não tá explicado por quê Acho que solo é mais rápido Sim, galera Agora eu tive certeza que aumenta a vida Eu tô no estágio 30 Ih, mano O boneco é um testinho da vida Que isso? Essa 50 Não vai, galera Não vai Ainda não vai Eu preciso tá coletando aí Mais itens Ficar no autoclique Pra conseguir ultrapassar Mas vamos abrir mais um baú Bom, vamos lá Que eu vou tá comprando agora mais um E veio o leque Leque interessante Leque eu gosto Cadê ele aqui? Ah, só tem um Aí eu tenho outro aqui Ah, aí não dá Aí não dá Não dá Não dá, galera Realmente isso aqui é muito complicado, cara Tem que vir aqui quando a gente precisa Exatamente Sendo que os mais fortes É mais difícil de tá vindo, mano O soco vem toda hora A bomba vem toda hora Os piores vem toda hora Ah, odeio esse negócio Nossa, eu tenho aqui, ó Agora que dá pra ver 21k Uou, dá pra dar uns a prigodinha aqui brabo Mas eu não vou tá dando a prigodinha nisso aqui, não Porque eu quero tá coletando Um outro leque Ou algo desse tipo aí Pra gente conseguir mais dano Um cajado também O cajado tem que pegar um épico Falta um Ai Um outro leque Um outro leque Tá bom Um outro leque O que é isso?